Neverson! Neverson! Olha o passinho, a perninha dele, Neverson. Olha o passinho. A perninha. A perninha dele. A perninha. Que isso, que velocidade é? Apertou o parafuso, né? Que susto na porra! Que isso! Que susto, cara! Meu parceiro! Ô, Neverson! Você só riu, você foi expulso, cara! Tô tranquilinho, tô tranquilinho. Desde que eu sou molequinha, uma vez que você falou, né? Não, desde que eu sou molequinha, uma vez que você falou que eu falava rapidinho, que eu tô felizinho. Vou dar um beijo... Mas vocês parecem irmãos, não? Não parecem irmãos, Pascoal? Olha lá! Só falta um Teddy Boy Marino aí pra juntar, não é? Ele quer ser o range, ele quer ser o range. Dá uma olhada no bracinho dele, o bracinho esquerdo dele é o bracinho esquerdo dele. Eu sou menininho, menininho doidinho, né? Fala do chip, mas a gente vai ver o chip que cai no chão. Eu não entendo uma palavra que você fala. Eu sou menininho, né? Felipe Pão já conversou contigo? Já conversou, já. Felipe conversou, ele sabe que eu sou no funk, né? Eu sou menininho brinqueleozinho. Eu até queria pedir desculpa às crianças e todo mundo aí. Desculpa por ontem. Eu dou um monte de mau exemplo pras molecadas, né? Vejando a molecada toda vez conversar comigo. Você tem no Brasileirão sete gols e oito cartões? É, até pedir desculpa também pro cartão, né? Porque tem muita molecada, né? Que aí os pais vão me comentar, ô Deus, eu sou, eles me chamam de Deus, né? Deus, eu sou, né? Ô Deus, é. Eu também tenho Deus no meu show. Deus no meu show também. Deus no meu show também? Deus no meu show. Papai me falava, ela tá dando mau exemplo pro meu filhinho. Aí eu falo, desculpa, eu sou nova Xuxa, né? A molecada toda aqui faz de mim. Você pintou o cabelo no lugar do diabo noiro? Eu sou moleque levadinho. Desde moleque, eu sou moleque, mamãezinha sempre falou. Eu não devia ver. Agora, veja, pera pra ele andar. Olha um pouquinho aí. Vai lá dar um abraço nozinho. Você é fã dozinho, né? Você tava falando. Olha, parece que ele tem lordose, velho. Olha isso aí. Lico de papagaio. Você é muito fã dozinho, Deverson? Você tá com a perninha do Dinei, Deverson. Você tá com a perninha do Dinei, hein? Eu sou o menininho tranquilinho. Eu sou ateu. Eu vou mostrar pra vocês. Eu mando aqui o celular aqui. Eu tava aqui a imagem aqui. Eu sou a carteirinha. Eu tá aqui, ó. Eu sou imperativizinho. Fala de apertar esse parafuso aí. Desde que eu sou menininho. E o chip? Vou pegar um óculos pra carteirinha e botar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha lá. Continuzinho. Quando eu chego aí, as pessoas apertam tudo. Vou pegar um bonezinho aqui, tá vendo? Eu sou o menininho pra caramba. Dá no Zé, dá no Zé também o tapinho. Você é maluquinha? Você é maluquinha? Dá no Zézinho aqui, você é aqui, ó. Tetinha. Tetinha. O microfone. O microfone que ele tá fazendo. Eu sou a Terinho. Vamos ver, você me fala com a Terinho. Eu sei que o Filipão gostava muito de você. Mas você também era um porra louco. Você tomava dura do Filipão, muita? Muita. Você acha que o Deverson tá tomando muita dura? Pelo que você conhece do Filipão? Eu acho que se não tiver, vai começar a tomar, né? Porque o Filipão certeza que vai dar uma enquadrada nele. Eu tomei várias enquadradas do Filipão. Certeza que o Deverson... Deverson, Deverson. A minha mãe falou com ele também que eu sou arterozinho, né? Eu já falei pro Filipão, né? Deverson, eu canto o funk lá. Eu faço o funkinho lá. O pessoal do Zilidete lá no... Ôzinho, você via o Filipão dava muita dura nos caras assim, que nem ele? Sim, mas o Filipão assim, o Filipão sabe segurar os caras desse jeito aí. Ele bota logo no caminho certo. O Deverson, parceiro, você vai tomar dura, hein? Tinha dia que você olhava pro Paulo Nunes e você falava o quê? Ô, cara, fica aqui dentro. Eu não tô nem lá pra dentro, não. Fica aqui, segura. Ô, Pascoal, você também conhece o Filipão bem pra caramba. Você acha que o Deverson tá tomando várias duras ou não? Ele já tomou uma dura da outra vez. Agora deve ter tomado mais uma dura. Mas só que eu vou falar pra você, o Paulo Nunes com o Deverson... Você imagina esses dois aí, dois porcos panados nesse tanto? Você imaginou os dois do mesmo time, não? Eu sou um menininho de Deus, né? Menininho levadinho, né? Eu sempre fico pro Finameiro, já desde o imperativo, desde o molequinho, né? Que eu brincava lá com o Pesfal tudo aí, o pessoal fico aí, ô Deverson... Você é imperativo? É, imperativo, eu não sei se dá pra perceber. Não é imperativo. É imperativo. É imperativo. É um só. Olha lá, você discutindo com o Lucas Lima. Por que que vocês brigaram? Ele tá dizendo ali pra ele, ô Lucas, vamos fazer um funk ali no vestiário, ó. Por favor, tá, já fez dois a zero, vai ver eu fazer um funk. Fala uma palavra aí que eu vou fazer um funk no improviso aí, ó. Tchac, tchuc, tchac, 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 tchac. Eu tô pra vir aqui faz um ano. Pensa de pé, Deus de pé aí, o Deverson, vamos ver. Eu tô pra vir aqui já faz um ano, meu amiguinho, um ano. Eu sempre descei bastante lá. Xarope, velho. Faz um robozinho, faz um robozinho. Vai lá, Lula, sai com ele aí. Ó, ó Paulo Lunes, levanta aí, dança com o Deverson. Faz a dancinha aí, ó lá. Vai lá. A gente tem que jogar com alegria, né? É que a gente também dá vontade de chorar, também. Que foi? É que a gente anima demais. Eu soube assim, eu tô lá em cima, eu começo a chorar. Eu lembro dos negócios que eu fiz. Meu Deus. Mas eu lembro dos gols que eu fiz. Eu fiz com o patrocínio do Palmeiras. Eu fui expulso ontem, quase perdeu o campeonato ontem. Virando tcholo pro Bolo Lunes, o maluque. Ô, Chicão! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Ó, daqui a pouco eu vou chamar o Chicão. Mas eu falo sério, ô Paulo Lunes, ô Paulo Lunes, quando você afrontava aquelas coisas lá de tiazinha, pintar cabelo de verde, o Filipão não fala... Não, não é o contrário. Ele não falava nada? Nada. Quando é que ele te dava bronca, então? Ué, em treinamentos. Quando eu fazia algum besteira, eu tomava cartão amarelo demais. Eu tomava muito cartão amarelo também. Por reclamação, por briga com o zagueiro. E quando chegava um pouquinho atrasado, né, Zinho? Eu chegava às vezes atrasado. Ah, um pouquinho. Chegava? Chegava? Mas morava muito longe, né? Pegava trânsito, não sabia andar em São Paulo, beija. Tinha uns caras que... O Filipão tinha mais dor de cabeça. Ariusso, Paulo Nunes, Carlos Miguel. Não era fácil, não, hein? Isso aí no Grêmio, né? Ô, Chicão! No Grêmio, no Grêmio. Cadê o Chicão? Ô, Deverson, tá aí o Chicão aí com a gente, olha lá. Chicão é um parceiro meu, eu já conheci ele já. O Chicão sabe que eu sou imperativo já. Conversei direto com ele. O cara que admiro. Ô, Chicão! No Corinthians, calma, não chora não. Você já tá rindo de novo? É, já tô. É porque eu lembrei do Chicão, lembrei do Corinthians, que foi a gente na arena lá. Aí me dá uma tristeza agora, mas a gente tá bem agora no Beto 2. Inclusive, tamo viajando agora lá pra lá, mas eu tô aqui, eu vou depois. E aí eu lembrei do Chicão, me dá alegria. Ô, Deverson, por que que às vezes... Por que que foi aquele dia lá que você se jogou? Parecia um peixe saindo da água? Porque eu sou o menininho da mamãe, né? Eu sou o menininho da mamãe, eu sou o menininho da mamãe. Eu já tô imperativo. Aí quando eu olho ali, eu acho que tropeci. Quando eu vi, eu já comecei... Aí já foi o espírito que me bateu ali. Eu já caí, já voltei. O Felipe Mello falou, levanta, é glória a Deus. Eu falei, glória a Deus também, é malucura. Eu não consigo entender uma palavra do que ele fala, cara. Ô, ô, ô. Eu não consigo entender uma palavra do que ele fala. Olha aí, pessoal. Dá um abraço no Pascoal. O Pascoal te adora, olha lá. Olha lá. Olha os câmeras, tudo andando de fundo. Não fica de costa. Os câmeras viram tudo de lado que você vai passar. Aqui, eles estão saindo de ré. Por que você tá chorando agora? O que foi, Neverson? O Pascoal eu lembrei de Páscoa, né? Eu sempre tinha mais força de fita. Aí eu já voltou, já lembrei o zinho. Calcinha. E o Zé, o Zé? Tentinha? Ligou isso, Tentinha. Ai, meu Deus do céu. Olha, nós vamos fazer o seguinte. Ô, Neverson, chama o intervalo, fala que a gente volta rapidinho. Ó, queria pedir desculpa a torcida do Palmeiras, gente. Eu não tenho o intervalo. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Jogo chagando, quando eu não falo. Tchac, 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 tchac. Beijo nas meninas de arteiro, desde criança. Você era ateiro já? Você é arteirinho? Eu era imperativo. Imperativo. Eu até falei pro... Você era o quê? Imperativo. Falei até pro Lucas Limas, né? Lucas Lima, né? O Lucas Lima, ele é tranquilinho, né? Eu já sou mais menino zoeiro, né? Tô chegando aí, ó. Tietinha. Olha o medo do Zé. Tô menino zoeiro, tranquilinho. Ah, rapaz. Olha lá. Olha o de mal, você ainda vai morrer aqui, velho. Olha o passinho dele. O que o folhinho pegou nas costas aqui, tá dando pra foto. Isso não deu falta. E a gente, o José aqui, eu tô fazendo... Olha aqui. Vamos pro Gozzi, esse cara é loucozinho. Mas e agora? Depois dessa expulsão de novo, você, hoje, já conversou com o Filipão? Você vai chorar? Eu vou chorar. Eu já fiquei feliz, já que eu levei com o Dente de Alimentadores, né? Tem que ficar feliz ali. Mas você não joga. Eu vou acompanhar o grupo, tô viajando. Tô viajando, já comeu uns rios, já peguei o meu... Tô vindo lá. Eu vou ganhar do Boca lá, tá já a vitória, porque eu sou um menininho animado. Max Sports, eu odeio, você joga basquete também? Eu jogo basquete. Eu sou um menininho de imperativo, né? É, rapaz. Jesus.